Ele é a água pra você beber Dá pra você entrar Esse que é Deus e não há outro igual Passa pela rocha do lado de lá Passa pelo fogo sem se queimar Passa pelas águas sem se afogar Anda no espaço e não cai de lá Esse que é Deus e não há outro igual Eu sou fraco, mas Ele é forte Quando eu estou doente, Ele vem me curar Quando eu estou triste, vem me consolar Ele prometeu de nunca me deixar Esse que é Deus e não há outro igual Tem a chave do céu, a chave do inferno Ele tem poder sobre a morte Ele é a vida, a ressurreição Ele é o princípio e também o fim Esse que é Deus e não há outro igual Grande privilégio tenho com Jesus De saber que um dia eu vou morar no céu Lá na eternidade e não terei tormento Vou viver com Ele ali para sempre Esse que é Deus e não há outro igual Pelas águas sem se diga E tu medir com Deus Existiu Ainda no escapar Tá Brother Quem Oder Em 많ád Em abnormalities Existiu De saber enquanto Dá pra sempre Abel Abel Com E tu medir com Deus Tem. Se a Deus em E aí